Bom galera, Projeto Propósito, quem é corredor de rua com toda certeza acompanhou a história dessa fera aqui, que é uma espécie de ET né, porque é incrível o que esse homem fez, eu acho que nem ele acreditava que ia conseguir, não acreditava que eu ia conseguir fazer tudo isso. Eu me propus a fazer, eu tinha que acreditar, eu precisava ser o único a não acreditar, se não eu não conseguiria, mas teve muita gente que falou, não, você é bobagem, é loucura. Teve muita gente, mas é normal, normal, porque o que eu me propus a fazer foi algo incomum. E o mais incrível é que você largou tudo, você mudou a tua vida, transformou a tua vida, colocou ela numa outra direção. O que te deu, cara? O que aconteceu? Como é que foi isso? Projeto de vida, projeto de mudança de rota, eu trabalhei 22 anos no segmento privado, eu me questionei se eu continuaria fazendo aquilo ou não, e eu decidi que eu queria fazer outra coisa, algo de impacto que pudesse inspirar outras pessoas. E aí me veio essa ideia de maluca de correr uma maratona por dia, e a partir disso iniciar uma nova jornada profissional, uma nova jornada de carreira. É sobre mudança de rota, eu escolhi a maratona como um veículo para empreender na minha vida. O que você já corria? Eu já tinha feito uma maratona na minha vida, mas eu estava praticando triatlon antes, e sempre gostei de me desastifiar. Então você já tinha aí um, um viruzinho aí, já tinha beliscado você e pegou. Bom, aí a partir daí veio a ideia do projeto, o projeto deu certo, emplacou de um jeito incrível, você falou notícia dentro e fora do Brasil, recorde. Pegou o Guinness Book também? Eles ainda estão analisando, não homologaram. Então, teve gente no mundo que fez mais do que em 365, mas no Guinness o registro é de 82. Eu submeti, coletei os dados, vamos ver qual vai ser a análise deles. Tá, tá analisando. Com certeza que vai receber a paquinha lá do Guinness. Se Deus quiser. Tá, depois de um projeto desse, você não para. O que vem pela frente? Ah, vem outras loucuras aí, eu pretendo divulgar aqui no evento. Oba, depois novamente você vai divulgar, Brasil é fora. Sim. Tá, nessa sequência, eu imagino que você, como já foi no caso, é um empreendedor, agora continua empreendendo também. O que vem junto com o Farias indo além? O que vem junto com isso? Vem um trabalho de nutrição, vem um trabalho de apoio, você tem uma equipe que trabalha junto contigo. O que mais que empurra esse Hugo Farias aí para esse novo projeto? Eu decidi usar a atividade física, principalmente a corrida, como ferramenta de transformação na minha vida e na vida das pessoas. Eu acredito que a gente nasceu para estar em movimento. O fato de você estar em movimento, isso ajuda não só a saúde física, mas principalmente a saúde mental. E do mundo que eu venho, que era do mundo corporativo, eu era CLT, eu convivia com muita gente deprimida, com muita gente adoecendo, muita gente sedentária. Então, a minha jornada, dessa metade da minha vida para frente, vai ser justamente usar isso como ferramenta de transformação na vida das pessoas, mas eu sempre ali, diante de projetos, que geram um certo impacto e conscientização nas pessoas. E eu não estarei sozinho, eu terei uma equipe junto comigo, assim como eu estive no projeto, nutricionista, psicóloga, psicoterapeuta, médicos e profissionais do esporte. Isso eu também venho, levo, quero trazer para oferecer como serviço e ajudar as pessoas nesse processo de transformação. Que legal. Você já ganha mais um menino, está há dois anos? 44. Claro, hein? Tem muito tempo. É um menino, então. 44 é muito tempo pela frente. E a gente vê que, depois da pandemia, muita gente passou a direcionar a sua vida para isso aí, para pensar na saúde mental. Sim. Obviamente que o foco do seu trabalho também vai por aí, né? Sim. E as crianças e os jovens, como é que vocês estão pensando nisso? Está nesse caminho também? Eu estou em processo de abrir um instituto para trazer crianças, principalmente pessoas de baixa renda, para atividade física. Tenho feito palestras em escolas também, principalmente com jovens do ensino médio, ensino fundamental. Nessa jornada, de acreditarem no sonho deles, de acreditarem neles mesmos, que eles são capazes de serem resilientes, de não desistir diante dos primeiros obstáculos. Eu passei por isso ao longo do projeto, ao longo da minha vida, e eu tento passar um pouco disso para eles. E incentivá-los também a vir para o caminho do esporte, porque isso ajuda eles a desenvolverem uma certa casca, a desenvolverem uma mentalidade mais positiva, de acreditarem neles mesmos, de eles serem, de se superarem. E isso vai gerando um benefício dentro da gente, de forma consciente ou inconsciente, se conhecendo o teu comportamento, em você se tornar uma pessoa mais positiva, e que de fato quer conquistar os seus objetivos. Imagina que durante a sua caminhada, muitos empresários, de repente, pessoas das empresas, das indústrias, te procuraram, ligaram para ti e falaram, cara, eu também quero mudar de vida. E aí, o que você falou para eles? Não, ainda está no começo. Mas eu acredito que isso gera um impacto, sim, nas pessoas, mas tem que ser tudo planejado. Não foi nada da noite para o dia, e eu também não quero instigar as pessoas a largarem o que estão fazendo. Não, não é esse o objetivo. É elas olharem para dentro de si e se encontrarem. O que você realmente quer para você? É isso. E vem para o mundo da atividade física, para o mundo da corrida, porque isso vai te ajudar a você se reconectar, se redescobrir, ressignificar e alcançar os seus objetivos. E vai correr a maratona aqui também? Vamos, vamos juntos. Vamos para 42? Sim. Talvez o homem não pare. Vai ser a maratona número? É... 350 em algum motor. Quase 400, então está chegando. Galera, então esse é o Hugo. Fica a dica. Comprar o livro dele. Está quanto o livro? O livro, o projeto de propósito. É R$59,90. R$59,90. Preço de lançamento. Ou, encontra onde você precisa comprar online? Na minha loja virtual, propósitosstore.com.br. Ou através do meu site, hugofariz.com. Beleza. Vou deixar o link tudo aqui embaixo, vai ser fácil para você encontrar, tanto acessar o livro. Tem o livro e-book também? Tem o e-book também, lá através do meu site você consegue acessar. E vou disponibilizar logo, logo na Amazon, mas por enquanto é através do meu site. Então, é simples assim, para você ler e para você se inspirar, inspirar outras pessoas também, que eu acho que é fundamental. O que é que tem aí dentro, ali na tua história? Toda a minha jornada, você vai perceber que não foram só quilômetros percorridos, é muito mais do que eles. Tem o depoimento de todos os profissionais que participaram, o depoimento da minha família, o impacto, como que eles receberam isso, e a opinião deles. Eu não mexi em nada do que eles disseram, só é 100% a palavra de todos eles, todos os depoimentos aqui são 100% das pessoas. E tem, dentro de cada capítulo, tem também um QR Code, que você consegue ver como que foi aquela semana. Olha, que legal! Quem estava me acorrendo junto comigo, como é que foi, as dificuldades, o processo de lesão, e tudo, tudo. Isso é um detalhe, gente. Uma letra bem gostosa, bem leve, você vai gostar. Tem o ponto positivo, tem o ponto negativo também, não escondeu nada, contou tudo. É isso aí. Isso que é legal. Obrigado, sucesso! Sucesso, bons treinos, boas corridas! Tchau, 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 tchau!